Entrei Entrei, gritei E sei que não resolvi Chorei, quebrei Tentei, mas não te esqueci Me diz como eu não percebi Que tudo tava diferente Parei Sentei Vencei Sobrevivi Hoje vou tentar Adianta as horas Só pra te esquecer Mas o tempo não passa Hoje vou tentar Adianta as horas Só pra te esquecer Mas o tempo não passa Mas o tempo não passa Mas o tempo não passa Andei Andei Falei Sonhei Enlouqueci Me diz Como eu não percebi Que tudo tava diferente Voltei Voltei Deixei Deixei Mas o tempo não passa Mas o tempo não passa Será que é melhor Viver Assim A nossa história Será que é melhor Ficar Som Som Hoje vou tentar Adianta as horas Só pra te esquecer Mas o tempo não passa Hoje vou tentar Adianta as horas Só pra te esquecer Mas o tempo não passa Hoje vou tentar Adianta as horas Só pra te esquecer Mas o tempo não passa Hoje vou tentar Adianta as horas Adianta as horas Só pra te esquecer Mas o tempo não passa Mais o tempo não passa Mais o tempo não passa Mais o tempo não passa Mas o tempo não passa A CIDADE NO BRASIL